Música Música E aí Diego Mais um bitela Já saiu uma Tá subindo o outro Só curvindo Um cravado Música Tá mostrando a cara Achei que era um charéu Vem de lado rodando Achei que era um charéu Mas é bonito Música Ah garoto Mais uma aí Tempo todo tem Aí Diego Freitas O melhor Aí ó De novo Que isso eu vou parar Olha o tamanho da doitor Que moleca Que coisa linda Agora o Bruno Eu não aguento mais não Todas ficam pedindo pra filmar Eu não aguento mais isso não É só cobrir Molecada Como é que tá feliz Pescaria na parte da manhã Pampo Parte da tarde Curvina Olha lá Ó Aqui ó No chão aqui também tem Ó Tem muito Olha lá Ih caralho E toma ali E toma ali Pega aí Topele aí Olha o passaguá Cadê o passaguá Cadê o passaguá Eita moleca Vai tomar ali A moleca Aqui ó A bitela Olha lá Olha garoto Aí ó Toda hora Valeu Aí ó Show Aí ó Dois ó Dois ó Dois travados Só bitela Como é que toma ali ó Duas bitela Agora fudeu Quem eu filme primeiro Agora fudeu Quem eu vou filmar Quem que vai trazer o passaguá primeiro Fudeu Eu não posso Caralho Minha linha tá na água Já perdi uma vara Eu tô até com medo de soltar ela aqui Fez feguei Puxar pra dentro da água Calma aí Que eu vou ajudar vocês dois Calma aí Fudeu Olha lá Agora Bruno Cuidado aí pra não cair Calma aí Cuidado pra não cair Aí ó Vou ter que ajudar os dois Calma aí Calma aí A do Bruno aqui ó Caralho agarrou Peguei A do Bruno Moleque Sobe tela Agora deitou Deitou Dá pra cair Aê Aí ó Olha o tamanho das bichas É garoto Só graúda Valeu rapaziada Aí ó Galera Tô viciado Se quis cair Ó Ó Ó Ó Que isso Que que é isso Gente As mais línguas Disseram que ele não veio Mas ele veio Ó o motor Puxa pra lá Pra causa do motor Leva pra lá Isso Que coisa linda Toda hora Tem Lança Playboy 1 Pode vir Que que tem ó É só bitela Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai de novo Vai lá no motor não Ai caralho Olha só E toda hora tem Só bitela Não tem história Não tem história De arrumada Aí ó 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 barulinho gostoso Rapaz Que tesão Quando escuta Esse barulho Aí ó Ó o tamanho Da curvinha Aí meu tio Ó o tamanho Meu tio Ó Ó o tamanho Meu irmão Dá um close Dá um close No tamanho Levanta Tá ruim até a gente tirar do Passaguá Aí ó Aí ó Ó Ó Ó Olha o tamanho das curvinhas Meu irmão Olha o tamanho Olha o tamanho Ah moleque Show Mostra Aí ela vindo aí ó Ai caralho Isso aí é rabicho Essa é bonita Essa é bonita hein Ai meu filho Olha o tamanho Ó o tamanho Aí É rapaz Ó o dinheiro ali ó O cara é bom mesmo Rala Diego Freitas A Playboy 1 ó Pega Falei Deixa eu jogar mais uma Deixar com chave de ouro Mas pô Não é tão grande não Mas tá bom Tá bom Mas pô É a saideira pô Não dá Deixar com chave de ouro É a sua É a sua É a sua É, e mais uma bonitinha Olha como é que ela tá gorda Olha a barriga dela Até recolhendo o cara pega Vai correr Mais um Olha lá Olha lá Olha lá Está chegando aí Eita, de tela Mais uma, hein Mais uma, hein Vai correr de novo Pesada E essa pegou pelo lado também Pegou pelo lado mais aqui Vai subir lá em cima Vai subir lá em cima Olha lá Elas estão aí Ai, vai subir lá em cima Está pelo lado, né Vou pegar aqui Ai, ela vindo aí Eita, pegou pelo rato É grande também Derrou Pode levantar Aí, mais um Valeu Aí, ó Olha o Bruno aí de novo Aí, ó Ó Ó Pampo Eita, como é que corre, danado Uuuu, danado Olha lá Como é que toma a linha Eita, ele tá com muita força Esse vai demorar a subir ainda Aqui Aí, ó Pega o Passaguar Pega o Passaguar Eita, aqui em cima Tá aqui em cima Olha lá, ó Mais um, hein Eita, caralho Fala que tá aqui em cima Mas o bicho tá com muita força Aí, olha lá como é que brilha na água Tem outro? Tem não, pô Aí, ó Aí, que maravilha Olha lá, ó Olha lá que maravilha Olha lá Olha o bitelo Sobe, neném Uuuu, é Pampo na linha É só bitelo É um atrás do outro Levanta Aí, levanta Aí, ó É um atrás do outro, filho Toda hora tem, ó Diego aí, ó Agarrado em mais um, ó Ó, o tempo todo Toda hora sai, mané O tempo Ó É sensação, né? Ó Até no vídeo, cara Toma O Bruno não quer ficar em pé, cara Caralho, ó Caralho, ó O Bruno não quer ficar em pé hoje, não, mano Caralho, vem aqui Eita Olha o brilhão do bagulhão Eita, caralho Olha Toma ali Toma ali Toma ali E não, tô com a linha aqui Eita, garoto Mais um, ó Mais um, ó Sensação, meu irmão É um aço Vem, vem, vem com ele E agora E aí, garoto E aí, garoto Qual que é essa daí? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Sensação Ah, moleque A sensação tira onda Só pompa arrumado Agora eu fico comodo, mano Olha lá, aí, ó Ah, moleque Que é, alô Mais um, ó Eita Essa é glamurosa Essa é glamurosa É prima das festasão Aí, ó Como é que tá? Deu um olho, porra Valeu, mas valeu, valeu Me entendi de novo, ó Caralho Aí, não tem jeito, a aceitação tá o aço aqui, mano Qual é a data de hoje, hein? Hoje é... 19 19 de dezembro Aí, ó Ah, moleque Abençoado, hein Aí, pro pessoal aí do grupo viciado que tá pedindo o vídeo Tá aí, mas aí, ó Sensação na veia Que isso, moleque Olha lá, ó Não tem história Aqui é pegadeira total, porra É pegadeira É Pitangola, mano Não tem aparelho nem pão, pô Não, é xererete É xererete, filho Xererete monstro É carapau, pô, é? Carapau monstro Olha lá, ó Olha lá Olha lá, meu irmão Aí, a sensação aí na boca dele, ó É o monstro É, agora é o Bruno, ó É pão, pô É sensação Olha lá, moleque Ó Pegadeira Olha como é que já vem pra cá pra trás, ó Já vem pra fora, ó o Bruno aí, ó Calma aí, galera Vou virar a lancha aqui, ó É, caralho É peixe, oito? Isso aí, roda aí, roda, roda Ih, caralho, como é que toma ali, moleque? É sensação, meu irmão É sensação Ó, vai subir, hein Vai subir o bruto, hein Olha lá, ó Eita, outro lapo, meu irmão Passa a guarda Eita, caralho, a lapo, hein É só pampo criado, meu irmão Olha, caruco Ah, moleque Calma, tá leitinho Tá leitinho Ah, olha o tamanho da sulapa, meu irmão É muito grande, hein Vai embora de livro Pampossauros Eita, mano, o bicho não sobe não, hein Olha lá O que não, bicho Vai, Heitor Deixe muito no fundo, não Caralho, não, Bruno, não cai não, cara Olha lá, já vai rodar pro outro lado, ó Ó, ó Caralho, meu irmão, olha o tamanho Olha lá, moleque Olha lá, moleque Aê, Brudão Dá uma lua aí, ó Bruno Qual é a isca? Desazão, meu filho Olha o tamanho, meu irmão Fica aí, quietinho Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, pa Ah, garoto Diego aí, ó Boa, Diego Aí, ó Tomando linha Ó, o Miltinho aí Tamo junto, é sensação O Bruno só come, só come e pega cocoroca Não pegou nada, hein, Toma Vem a tinheta aí Miltinho, tá por cima da Miltinho Não, tá bom, tá bom, tá Não, tá bom, tá bom É sensação, porra É sensação, caralho Sensação vai Miltinho aí, ó Tá longe ainda ele Olha lá, tá lá perto da pedra Tá lá na pedra Eita, marimba agora, deu ruim Pega aqui, Bruno Calma, calma Eita, tá lá na pedra Pega as duas, pega as duas Eita, mano Caraca, aí tá longe ainda, o bicho não chega não É sargão Vou dar uma pausa aqui Aí, ó, sargão vindo aí, ó Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Bora que tem pompa aí, mano Boa, Diego, olha o tamanho Pegou pelo rabo Pegou pelo rabo Abaia, solta um pouquinho de fricção pra não arrebentar agora Tá fochinha Se não arrebentar aqui em cima Tá fochinha, mano Tá vindo aí, ó Trás, 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 trás É Por isso que ele correu tanto É É sensação, moleque Ai, caceta É sensação, meu irmão Tamanho do meu Vitela aqui, ó Deixa eu puxar aqui Sensação, porra aí, ó Sensação, pega pela cauda, moleque Ele correu tanto Tá bom Bora que tem mais Valeu, tio Valeu Aí, ó, o Pampinho aí, ó Ó, o Vitela, ó Ó, o Vitela, ó Ah, moleque É o rei Olha lá A sensação tá o ar Ó, o Bruno respeitando aí, representando aí, ó Passa Olha lá, ó Moleque bom Cioba bonita, hein É, cioba Cioba, cioba Coisa de fechar gostoso pra caralho Aí, show de bola, hein Olha lá, ó Ó, no camarão Eles comem muito no camarão E aí, meu tio E aí, meu tio Olha ele aí, ó Fala de novo, meu tio Aí, a sensação é o bicho Olha ele lá Olha lá, olha lá, vai levantar lá, ó Pô, caramba, o Vitinho tá caindo, meu tio Aí, ó Olha lá, Marinho, ó É Pampo na linha Ó Vai beber água, Marinho, meu tio Vai beber água, Marinho Vai beber água, Marinho Meu tio, vou ter que parar de chumar